E aí pessoal, eu sou Darley São Freitas E vocês, sejam bem-vindos no canal Gente, o vídeo clicando aqui em gostei E se inscrever no canal, tá pra perder nenhum vídeo no meu canal Não esquece pessoal, de assim que acabar esse vídeo Tá com eu aqui nesse primeiro linkzinho que vai estar aqui na descrição E ir lá conferir um novo videoclipe de minha nova canção A Escondida, gente A minha primeira música em espanhol, tá? Tá muito lindo pessoal o clipe A maioria dos meus inscritos gostaram E eu tô muito feliz com o lançamento dessa música Então, besitas e no te olvides Então pessoal, o vídeo de hoje vai ser basicamente eu indo lá no estúdio A gente gravar minha nova canção Mais uma canção, gente, em espanhol Como vocês sabem, né pessoal Atualmente eu tô fazendo composições apenas de músicas espanhóis Que é realmente o que eu gosto de cantar O que eu gosto de ouvir também E tipo, gente, tô muito feliz A Escondida, né pessoal Foi a minha primeira aposta aí no reggaeton No mundo latino E vocês se amaram E gente, sério Essa nova música é uma pegada muito despacita Uma pegada assim, muito Ai gente, que eu não sei nem explicar O quão perfeita é essa música Eu compus ela, gente E eu acho que foi em 2019 Foi em 2019 E eu tô gravando, pessoal Essa música agora Porque esse próximo mês, né Eu tô de férias Vou pro interior da minha mãe E lá no interior da minha mãe, pessoal Tem uma cidade vizinha Sabe que se chama Porta Alegre Lá é um paraíso serrano, gente Como já tinha sido na placa da entrada da cidade É um município muito lindo, gente É uma cidade muito assim, verde Muito fria Tem cachoeira, gente Então, gente, por esse motivo, né Eu vou gravar essa música agora Já que tá pertinho de eu ir pra lá E eu vou gravar o videoclipe lá, gente Nessa cachoeira Um tipo assim, uma pegada muito latina Uma coisa muito verde Muita água Então esse vai ser um dos clipes mais lindos, gente Da minha carreira Porque, sério, gente É um lugar maravilhoso Gente, eu tô pensando Em, essa vez que eu vou pro estúdio, né Levar a minha câmera, né, gente A minha câmera esplêndida Eu meio que vou gravar um videoclipe, sabe, gente Lá no estúdio Mostrando, assim, alguns equipamentos Vou mostrar eu cantando Eu falando com o produtor, né Gente, musical, assim Então, depois eu edito Coloco a música lá E depois que eu lançar o videoclipe, né Oficial dessa minha nova música Aí eu lanço esse Como se fosse um segundo clipe, gente E, tipo, fica muito tudo Porque ela pega assim Bem estúdio, bem Nova Yorkino Fica perfeito Sim, gente E uma surpresinha, né Tudo indica que eu vou levar a Fada, gente Comigo no estúdio Ela nunca teve nenhum Então já mandei mensagem pra mãe dela, né Falando que eu quero levar ela pra Fada conhecer E eu aposto, sério, gente Ela vai adorar Ver toda a preparação Como é gravado Todo foazinho Então ela vai gostar muito Sim, gente E agora eu tô indo ali no mercadinho Comprar umas maçãs, sabe Porque eu já acordei assim Com uma voz muito grossa E, tipo, a saliva muito grossa, né Também, gente E, tipo, eu já bebi muita água E, de qualquer forma Ainda tá ruim assim Minha adicção, sabe Minha voz assim Minha grossa Então eu vou comprar maçã Porque ela ajuda, né A saliva ficar mais fininha e tal Isso fica tudinho Porque nada na minha carreira, né, gente Eu ia gravar uma música Esplendida dessa Com uma voz que transforma E não dá certo Então tô indo lá, gente Vou apenas comprar uma Sei lá Vai, meu pai Eu ia deixar a janela Do meu quarto aberta Eu vou lá, pessoal Comprar uma No máximo umas 4 maçãs, sabe Pra fingir E eu vou na minha bicicleta Que eu não sou besta Ó, gente Eu sempre tiro os chinelos novos Pra andar na bicicleta, sabe E vou com isso aqui É todo rachado Porque como esse pedal aqui, ó Tá ruim, ó Ele não gira, tá vendo Ó, e esse gira Aí ele rasga a minha chinela todinha, ó O chamboc Ai, gente É tudo andar de bicicleta, viu Muito rápido Ai, perfeito Gente, o negócio também aqui da marcha Quebrou É meio que a minha bicicleta não ser de marcha, né, gente Porque só dá pra andar em um modo mesmo É só que parou mesmo no modo Que não é muito nem pesado E nem muito leve Eu vou parar nesse mesmo Tá, mas perto É porque eu sempre compro É no que é mais lá embaixo Isso aqui é só de enfeites Ah, tem maçã É só que nem tinha Pega 4 Pronto, gente Já cheguei em casa Eu comprei aqui, pessoal Quatro maçãs E um mentos, né, gente Que a Fara vai E a Fara ficar chupando também Idiota Pra ir passando o tempo, né, pessoal Enfim Daqui a pouquinho, né Faltam mais ou menos uma hora Pra ir pro estúdio Aí eu Daqui a pouquinho Eu como uma maçã E talvez outra É brincando Também leve, né, gente Porque quando eu vou pro estúdio É basicamente Passam umas quatro horas lá, entendeu Aí às vezes dá fome Então qualquer coisa Eu também levo pra comer lá Eu percebo que a minha saliva Tá meio grossa E que tá Minha garganta não tá muito boa Quando eu fico com esse negócio É E tipo É uma coisa, sabe A gente fica aqui na garganta Meio que tampando Então pra cantar, pessoal Isso é muito ruim Pessoal, daqui a pouquinho Eu vou até ligar a minha TV Pra eu fazer uns exercícios Vocais, né, gente É brincando Inclusive, pessoal Eu já tava fazendo aqui Uns exercícios Pra tirar esse pigarro, sabe Esse negócio muco Da garganta, gente E os exercícios que eu aprendi, gente Assistindo uns vídeos Aulas É a gente fazer o seguinte A primeira coisa a se fazer Quando tá, né Com esse pigarro na garganta É respirar Profundamente pelo nariz E logo em seguida Engolir pela garganta Assim, ó Outra dica, pessoal Que eu também não consigo Dependendo do tom Que eu estiver fazendo Entendeu Tipo assim Se eu for fazendo esse tom Eu meio que pauso Entendeu Eu não consigo dar continuidade Agora se eu fizer Com um tonzinho mais alto Eu consigo, ó Tá vendo? Eu consigo com mais facilidade E outra coisa, pessoal Que pode tá ocorrendo aí Pra essa mucosa Esse pigarro na garganta Acontecer É a desidratação de água, né Tipo, como eu passei A noite inteira Sem beber água Porém, quando eu me levantei, pessoal Desde então Eu apenas tomei O café da manhã Mas eu ainda errei No café da manhã, pessoal Porque eu comi ovo Com margarina Enfim Coisas assim Gordurosas, sabe Então, pessoal Eu tô bebendo bastante água Já pra ir tirando, sabe Esse pigarro na garganta Que é muito ruim Quando a gente tá no estúdio Com isso aqui, velho É muito chato Então, pessoal Tô fazendo aqui Esses exercícios, né Que eu mostrei pra vocês E tá melhorando bastante A gente tá aqui Com a história Dessa maçã comendo Tirei, gente A pelezinha, ó Que essas pelezinhas Grudam na goela Que é uma beleza É tão bom, gente Comer maçã Desse jeito aqui Ficando com a forma macia, sabe E aí, gente Já estou arrumadinho aqui Olha só o lookzinho do Fado Porque, como eu falei pra vocês, né, gente Eu vou lançar o clipe também, né Que vai ter lá no interior Mas depois que eu lançar esse clipe oficial Eu também vou lançar Tipo um videoclipezinho Versão estúdio, sabe Que no caso Eu tô levando aqui A minha câmera E também O meu tipezinho, né, gente E é isso aí Vai ficar tudinho E, obviamente Vem pra cá, gata Tá vindo a fadinha, amores Olha só Vou levar ele Pelo primeiro Eu vou levar ele no estúdio E nem quando eu estiver gravando meu clipe Fazer tudo Mas eu fiz a terapeuta Aí você faz a música E eu gravo o clipe Tudo E é isso aí, gente Olha só o lookzinho da fadinha Nós dois, assim Com estampas florais Não foi nada combinado, tá, gente E é isso aí Estamos só esperando o Hugo aqui Pra gente poder ir E o pior é que eu ia vir com coisa Porque é tudo florida Amore, venha pra cá Venha pra cá Venha, venha, venha Gente, ela tá com o tênis Que eu dei de presente a ela E aí, tá gostando do tênis? É confortável? É muito guapo Muito hermoso Muito esplêndido Obrigado Gente, o Hugo chegou Vamos serrar Mikasa E vamos lá, né, more Pegar bastante demais Uma canção Uhul Rapaz, eu não sei Eu coloquei aqui Não, mas o barco É Felipe Camarão Não, porque tipo assim Eu achei bem legal Você não sabe cantar Mas canta E é interessante E canta bem Porque tipo assim Essa tetética em mim Não cola Porque tipo assim Eu não sei cantar Se eu cantar também Não fica bom Vou cantar ali Estourar meus ouvidos Bonito, né? Esse final ficou bom Quer fazer de novo Ou quer prosseguir? Deixa eu ouvir de novo Não, tá bom Repete, né? É, repete Ah, entendi Eu acho que pode só Ou só quer fazer de novo Duplicar É, só duplicar, né? Quer a mesma coisa? É Às vezes quando Às vezes muda só a melodia no final Que aí a pessoa faz de novo, né? Assim Acho no caso é a mesma coisa Então, essa parte que for mais refrão Essas paradas assim Vou separar porque a gente vai fazer as segundas vozes Primeiro a gente faz toda a camada de cima E nessas partes que for refrão Para refrão Quando a gente gravar toda a parte de cima A gente vem gravando a parte de baixo Entendeu? Com as segundas vozes Vamos prosseguir aqui Depois desse refrãozinho Ah, no caso Esse já é o refrão Esse aqui é o refrão, né? É Beleza Bom, deixa eu ver Deixa eu botar aqui Refrão Ok Esse aqui é o pré-refrão Pronto, sabendo disso Fica até mais fácil pra mim Introduzir as melodias Pra criar os climas dentro da música Então é isso, pessoal Acabei de chegar em casa Já aproveitei Deixei a fada lá na casa dela, né? E, gente Sério O que vocês acharam Desse vlog de hoje O que vocês acharam Desse trechinho, né? A gente da música nova Já deixa aqui nos comentários, né, gente? Qual foi a primeira impressão Que vocês teve Sobre essa música aí Será que vocês vão gostar? Acredito que sim, gente Vai ficar muito linda a música Vai ficar um clipe maravilhoso, tá, gente? Já tá previsto Pra o lançamento da música e clipe, gente Vai ser em junho, tá? Porque eu vou gravar o vídeo O próximo mês, né? Em maio Então é isso, gente Um beijito grande pra vocês Não esquece de clicar aqui nesse primeiro linkzinho Que vai estar aqui na descrição, tá? Enquanto não sai música nova A gente vai ficar ouvindo aí A escondidas, tá? Um beijito pra vocês E hasta luego Tchau, tchau Obrigado Tchau